Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark e o Survival. Bom galera, hoje vocês acompanham mais um vídeo da série Em Busca da Tech-T. Bom, não tínhamos nenhum conhecimento sobre o boss, então se aventuramos e o resultado? Pois é, é o que vocês vão ver agora. Aquele forte abraço a todos e fui! Emao, eu tenho Speed, mas eu lembro que você não quer. Lupão, Lupão, vai o outro, você viu o vídeo, né? Sim, sim. Lupão fechou. Aqui, é no difícil mesmo que a gente vai? Claro. Se for pra fazer fácil, eu nem vou. É aquele negócio malda, tem 155 movimentos de Speed, cara. Não, tu vai ter que ir no T-Rex, porque nem todo mundo sabe o que é pra fazer com o T-Rex. É, Lupão, a surpresa é pra fazer. Não, vai ter um registração e os outros vai subir ali, né? Lupão, Black e Dunva no Rex. Bora, bora. Lembrando que primeiro os T-Rex vão na frente. Não, um T-Rex vai na frente. No caso, eu. No caso, eu. Deixa eu só tirar o chicote aqui rapidão. Então vai lá. Um, dois, três, e... De noca, de noca, vem e de noca. De noca, velho. De noca, de noca, de noca. Caramba. Que foco, velho. Fica bem grudadinho de noca. Não, meu Deus, que fodeu, mirei. Eita caralho, caralho, gente o bicho tem 500k de vida mano, as rockets ta vindo do cacetinho manso, cacetinho manhoso Eu não fui, puta que pariu, eu também não fui, meu deus O que? Tem efeito Caralho, ta tudo com brilho mano, vai Dan, vai 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 Calma, dá 200kx, dá 200kx Calma, vai, calma gente, vai Dan, vai 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 Não, não, o Dan vai primeiro, quem vai levar os outros Espera, espera, espera Bora galera, bora galera, vim, já pode vir Vai Dan, corre Você tem que ir, porque se ele entrar aqui na ponte a gente morre Vai, não, não, espera, espera o Dan levar o macaco pra longe Ó, já pode vir, já pode vir Todo mundo Não, você ta levando pra rampa errada Calma, 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 calma Vai, vai todo mundo Não galera, rampa esquerda, rampa esquerda Onde o Jacks ta indo? Meu deus Quem foi ali pra frente? Se todo mundo assistiu o vídeo, não Vai, moleque Ô Peter, você roubou meu porreiro? Não Você me desmaiou a porreiro? Sobe, sobe, sobe Ai do engraçado Ai o macaco saiu Eles desbugaram o bozo de Mano, não to chegando nada Mano, atira no macaco Atira no macaco Atira no macaco Todo mundo atirando ai, ó Atira no macaco Morri Atira no macaco, galera Atira no macaco Caralho, veio sua pedrada, hein Mano, ele ta muito rápido Ele não era rápido assim Mano, atira no macaco, galera Ô, ô, morte Qual que tira o brilho mesmo? Caiu, 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 caiu Ah, morri Atira no macaco, galera Porra, que que essa merda desse macaco não sobe assim? Não da, o comando já ta Ele tá no meio assim Vai, ele caiu, ele caiu Todo mundo atira Todo mundo atira, galera Mano, ninguém ta atirando no macaco, véi Ah, vou sair do Rex aqui, véi Mano, desce do Rex Pra atirar Eu não tenho nada Se alguém conseguir pegar meu loot Tem 400 balas no meu loot Ah, ele sobe aqui Mano, eu to conseguindo jogar de boa A moral De boa, de boa mesmo Tô atirando Bicho Ah, f... 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 Que pariu Ele não fica num canto É, né Dan, vai dar mais tempo pra galera atirar nele, cara Eu to atirando Sim tá Eu to atirando Ó, ele bugou Nossa, onde eu to, tamo é delícia de atirar, véi Só avisando Tem 500 balas no cacetinho manso E bala... E uma rocket 30 balas de rocket Ué, todo mundo atira, atira, atira Tira, atira, atira Tira, atira, atira Irmão Eu morri com 400 balas no meu inventário Se conseguir não pegar o loot Nossa O f... É que ele... Cê morreu lá embaixo, né, mate Eu morri lá embaixo É f... É f... É f... Eu vou gastar minha munição aí e eu pego o seu loot Não dá, véi Eu tinha 160 speed e eu não consegui correr da quebrada dele Ele perdeu 10% da vida Vai galera, vai galera, vai galera Eu to só atirando a cabeça No bom, você não morreu não, né Não, não, não Tô enfrentando Vai dar, vai dar, galera Eu sabia que não, filho da mano Cadê a bazuca, Dan? Calma, calma, calma Quero pegar o meu loot Tem muita... Eu caí no topor por causa da água E o macaco não me mata Legal, né Subiu 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 Subiu, tá indo Calma aí, calma aí, calma aí Caiu de novo, caiu de novo Caiu de novo, não Ele tá indo pro lado do outro T-Rex ali, hein Por que que vai adiantar você falar, Diogo? Eu dou algum deslaca sozinho, não Continua atirando, continua atirando Mano, mata esses burilas aí que entra T-Rex Eu tô matando, tô matando Vem, vem, vem Vem, vem, vem Lopão Corre, sobe pra cima Ele solta aí, é? Caramba, tô entendendo Solta aí, é que macaquinho só Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que da hora Corre, 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 galera Corre, mudeu Vem, vem, vem Vem todo mundo, vem todo mundo Nossa O minhó O minhó O minhó Quando morre, o que acontece? Já era igual Se não dá pra dar respawn, volta pra sua base Lopão, fica na barra de cima Lopão Galera, atira, depois de uns minutos, atira Na hora que eu tava indo lá pra galera, o Rex agrou Misocodec da sua de mim, só tô meio atapado Mete bala, corre Como é que tem aí? Morreu Lopão Como é que, como é que tira aquele brilho lá? Nossa, morri Não tem como tirar quando você tá dentro da arena Você já vai, só vai ficar com brilho lá Bom galera, já que na primeira tentativa não conseguimos Tentamos de novo, né? Afinal, somos todos brasileiros É, vão seguindo você, viado Caralho, mano Agora que eu vi que o negócio tá fechando em cima Tá Se der merda Ó, cês lembram Mano, eu não sei se eu confio em mim Eu confio, mano, vai Eu confio também Eu confio Você quer que eu dou tiro, Morty? Você quer que eu dou tiro? Cê viu como é que é? Assim que ele descer a escada aí Mano, eu não sou cagão não Se cagou, cagou, mano Eu confio em você Se você ficar com cagão, eu tiro Se você ficar com cagão, eu tiro Se você atira, Morty Tá, eu vou atirar Bora pro canto Bora pro canto Bora pro canto Ah, travou Meu Deus Vem, vem Travou, viado Deita, viado Deita Minha vida Minha vida Deita, deita Deita Todo mundo Tá vindo Calma, calma 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 Mano, ele tá muito rápido, velho Calma Ele não pode agravar a gente Deita aí todo mundo Deita todo mundo Deita Todo mundo Todo mundo tenta visão Calma Ele tá como se fosse um bicho no andro Ele tem que dar a sorte dele descer essa roupa Ou então alguém vai ter que se sacrificar lá Como é que tá a vida de vocês, hein? Minha da roupa Descendo muito rápido Aí ele tá vindo Tá aparecendo a vida dele Porra, Morty Que vida puta Eu não dei tiro, não Se der tiro, ele vem correndo e mata a gente tudo, Black Tem que dar tiro na hora certa, né? Mano, tem que ir alguém agravar, velho Cara, haja poção Calma Pra poder Fure a Fure a Fure a Falei pra trazer Fure a Curran Vocês querem que eu agravar, velho? Vai dar pegar, vai dar pegar Ó, vou dar trope alvo Pera aí Vai lá pegar Calma aí Só não drop a roupa 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 Vai, Rada Vai, Rada Vai, você para bem a minha frente Rada, dá seu loot primeiro, boy Já era Já era Agora vai, Rada Agora vai, Rada Agora vai, Rada Não, gente Não O Rada tem que morrer parado no lugar, Rada Vai no lugar, Rada Começa a escadaria virando penhasco Aí, 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 aí Tá vendo? Não, não Tem que morrer mais em mim Não, não Desce, Rada Desce Tira o Guilherme e corre pro fato, Rada Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Acho que ele não viu Calma, calma, calma Não viu, Rada Não, ele tá vindo, ele tá vindo Pode ir embora, pode ir embora Pera aí, eu acho que ele vai vindo Acho que ele vai vindo Não tá vindo Não tá vindo Ah, dá um tiro nele e corre, velho Dá um tiro Não, não corre pra gente, não corre pra gente, Rada Não corre pra gente Filho da puta Ele não tá vindo, não Ele não tá vindo Atira, tá vindo Aí, tá vindo Escolhe, escute, escute Escolhe Ele tá indo empurrar Calma, calma, calma Atira Tira nele, caralho Não, atira Morre, morre Filho da puta Morre, morre Não, não Boa, 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 caralho Vai, vai, vai Vem pra cima da puta Ih, agora já era Vem pra cá, gente Vem 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 Que medo, cara Que medo, velho Sabe que a gente errou Uma pessoa tinha que ir de fleque Com um espudinho na mão, sei lá, qualquer Igual os caras fizeram Não, não segura Morre com a gente Não, não segura Sei lá Não foi com o escudinho Ele dá 4k de dano em player 4k, você tem 4k de dano em player